Meu coração tem um sereno jaito E minhas mãos ao golpe duro e presto De tal maneira que, depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto Quando me encontro no calor da luta Ostento agudo e empunhador à proa Mas o meu paito se desabotou E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa, a mão cega, executa Pois que senão o coração perdoa O que, leão? Feijoada com vinho quente? Se você toma epatovis, nada lhe faz mal Epatovis, pro meu fígado é seguro total Com ele eu como de tudo mesmo Até estrogonofe com torresmo Caipirinha todo dia Bacalhau com melancia Arroz doce com tomate Salame com chocolate Santilli com acarajé Casquinha de chacaré Se você toma epatovis Eu acho que o teatro, pra mim Funcionou como a base de tudo que eu faço Quando eu comecei a fazer publicidade Como criador e como locutor O que acontecia? Os caras viram em mim uma coisa assim Ah, o cara faz vozes caricatas Eu faço português, faço alemão, faço bicho, faço não sei o que Faço o gago Eu tinha essa facilidade de dar prosódia Isso é uma coisa muito fácil Então comecei a fazer o caricato Tem comercial, por exemplo, da Estrela Que eu fiz há muito tempo atrás Que cheguei lá e era só eu Eu falei, não, mas são nove personagens Não, não, mas você vai fazer os nove Eu acho que o ator Ele tem que estar ligado Tem um botãozinho de sintonias finas Que é, tipo assim, teatro, cinema, televisão Publicidade, show Você tem que estar um pouquinho Com, ter um certo, calibrar A tua interpretação pra cada coisa E teve um outro assunto que muito gozado Quando a gente estava na Ilhas Canárias Que de repente aconteceu alguma coisa O Cacá sempre foi um diretor muito rígido Na coisa da De querer que as coisas funcionassem todas Pra poder nada sair errado Foi muito rígido E aconteceu não sei o que lá Alguma coisa técnica que aconteceu Que ele falou, não vamos fazer o espetáculo Todo mundo pronto E não vamos fazer o espetáculo Não vamos e tal Devolve o dinheiro E os caras lá, apavorados, né Da Espanha, lá, né Os espanhóis Lá das Ilhas Canárias E aí, não vamos, né E todo mundo ia lá Mas Cacá, pensa bem Pô, nós temos que fazer Que os caras já pagarem Enfim Ninguém, ninguém, ninguém conseguia Aí de repente sai Um velhinho Espanholzinho Que trabalhava lá no teatro Chegou perto da orelha dele E falou assim Ah, tudo bem, gente Então vamos fazer E vamos fazer o espetáculo Até hoje Ninguém sabe O que o espanholzinho Falou na orelha do Cacá Isso virou piada Entre a gente Porque cada um imaginava Uma coisa mais cruel Que a outra, né Tá vendo aquela espada Que tá ali pendurada Na coxia Eu vou enterrar isso aqui No seu Cara Eu, puta Eu devo Devo tudo a ela Porque Eu nem cuido muito do corpo Assim, porque Eu confio demais Na minha voz Como meu ganha-pão Como Minha forma de expressão, né Então, puta Eu devo tudo a ela Tudo, tudo E eu te juro Acho que o maior Elogio Que eu já recebi Na minha vida Foi de um De um Contra-regra Lá de um teatro Lá no Nordeste Em Fortaleza Que quando eu saí de cena Ele falou Que gogó, hein Eu me senti Me senti assim Puta, que bom Ouvi isso de um cara Que tem 50 anos de teatro E viu todo mundo Trabalhando Naquele palco E chegou pra mim E falou Que gogó Não tem lugar mais supersticioso Do que o teatro É impressionante Que você às vezes Tem que vestir a roupa Daquele jeito Tem que maquiar Daquele jeito Começar por esse olho Não por aqui Enfim Tem mil e umas Coisas pra evitar o azar Essa coisa de não assobiar em teatro Desejar merda Tudo isso é uma coisa ritualística Porque o teatro vem do ritual Ele nasceu de rituais Lá atrás mesmo Antes dos gregos Eram rituais Então hoje em dia É um pouco ritual ainda Você vê Ninguém lembra da última novela Que eu fiz Mas volta e meia Cruzo com pessoas Fala assim Pô eu vi um espetáculo contigo Há 30 anos atrás Em tal teatro Você fazia tal coisa Entendeu Por quê? Porque é um ritual O cara botou uma roupa Pegou a mulher Pegou o carro Comprou o ingresso Foi lá se encontrar Com os artistas Entendeu E viveu aquele ritual Entendeu Então é muito importante As pessoas se lembram muito disso Entendeu E não lembram O que eu fiz Há dois anos atrás Por exemplo Na televisão Porque a televisão Você tá vendo A casa É desarmado Você não tá fazendo nenhum ritual É como se você ligasse Essa enceradeira Enfim Não desmerecendo a televisão Pelo amor de Deus Mas eu acho assim Que o público da televisão É mais desatento O pessoal agora Da internet É mais atenta É um público Que liga a internet Pra ver o que ela quer ver Na internet Não é que nem na televisão Você liga Tá ruim isso aqui E no teatro também Você vai no cinema Você vai atento A televisão um pouco Estragou o público Nesse sentido De deixá-lo um pouco desatento Mas a internet Tá corrigindo isso Veio pra corrigir Essa desatenção Que o público tinha Bom, o personagem Que talvez tenha mais marcado Minha vida É o Oswald de Andrade Tanto é que eu sou Oswald de Andrade Oficial aqui de São Paulo Tudo que tem De solenidade De lançamento De inauguração Me chamam como Oswald E fiz ele na televisão Fiz ele no cinema Fiz duas vezes no teatro Fiz em casa de samba Então é uma coisa assim Que eu sou apaixonado Pelo Oswald de Andrade E aqui está a Deise A Deise Isso aqui é uma escultura Claro que fake Do Brecheret A original É um pouquinho maior E está no Palácio do Governo Aqui em São Paulo O Vitor Brecheret criou Fez esse busto Que é da Deise Que é uma A mulher com quem O Oswald de Andrade Casou No leito de morte dela Ela teve uma doença Naquela época Era uma tuberculose E tal Sabia que ia morrer Então no leito de morte dela Ele casou com ela E passou a se considerar viúvo E nós fizemos isso aqui Porque na peça eu usava Porque o Oswald Para onde ele ia Ele carregava Ele mudava de casa De país De cidade De todo lugar E nunca abandonou Esse busto da Deise E o Oswald de Andrade É perfeito Porque quando nós fizemos A montagem Nós contratamos um falsário Um falsificador de obras Que pintou todos os quadros Da Tarzina Da Anitta Malfatti Do Brecheret Fez as coisas Do Brecheret Fez as coisas E fez uma pessoa de coisa E eu então Eu guardo esse busto aqui Com muito carinho Porque eu não consigo me esquecer E esse personagem Não sai de mim Eu sou Oswald de Andrade Parece que eu vou morrer Fazendo esse personagem E esse personagem Legenda Adriana Zanotto